Fala pessoal, tudo beleza? Clayton aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai estar aprendendo a trocar a pasta térmica do nosso computador de forma bem simples e casual, você pode estar fazendo aí na sua casa então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos logo ao que interessa Fala pessoal, esse aqui é o computador no qual a gente vai fazer a troca da pasta térmica é um processador de arquitetura mais antiga, LGA775 e para a gente fazer essa troca a gente vai precisar de uma chave para que a gente possa estar removendo ali o cooler do processador a gente vai precisar de uma pasta térmica de boa qualidade de preferência uma pasta térmica silver, aquelas pastas térmicas brancas elas são bem ruins já que você está em casa e você vai fazer de modo simples a gente vai precisar de um papel higiênico para que a gente possa estar limpando a pasta térmica velha e vamos precisar também de algum objeto de plástico para auxiliar ali na hora da gente passar a pasta térmica pelo processador Bom pessoal, aqui no nosso caso nós não vamos estar removendo a placa-mãe do computador o que seria talvez algo mais correto a se fazer porém esse computador eu já dei uma limpeza nele esses dias então eu não vou estar removendo mas você precisa estar tirando o seu computador aí da tomada vamos pegar a nossa chavinha para que a gente possa tirar nosso processador ele tem umas travinhas aqui do lado a gente vai estar introduzindo a chave e torcendo ela para a esquerda todas as quatro beleza e caiu o negócio aqui vamos estar então fazendo isso nas quatro travinhas e agora a gente pode estar puxando essas travinhas para cima com muito cuidado para não tocar em nenhuma peça aí do computador e agora a gente vai estar tirando aqui o cabo da ventoinha acabei de tirar e podemos assim que as travas estiverem soltas a gente pode estar puxando aqui o nosso cooler então a gente tem aqui o nosso dissipador de calor com o nosso cooler e ali o nosso processador agora galera a gente vai estar pegando um pedacinho de papel higiênico nesse caso aqui a gente não vai estar removendo o processador a gente vai estar deixando ele ali já que ele já está certinho bem introduzido mas caso você for remover o processador você puxa essa travinha para trás e agora você puxa isso para cima e nós temos aqui o nosso processador que a gente pode estar removendo mas não vou estar removendo dessa vez vamos então estar limpando não passa o papel higiênico de lado porque pode espalhar mais essa pasta térmica velha vai pegando, vai passando o papel higiênico aí muito cuidado agora a gente já pode passar em movimento circular a gente pode estar tirando toda a pasta térmica restante usa o máximo de papel higiênico que você puder para que possa ficar bem impinha a superfície que não fique nem um pedacinho de papel ou um pouquinho de pasta térmica velha e pode atrapalhar o contato ali do dissipador com o processador sempre tomando muito cuidado essa pasta térmica aqui já está um pouco dura eu estou fazendo aqui em cima galera mas aí vocês não fazem isso em cima do computador porque corre o risco do cooler cair em cima da placa estou fazendo aqui só porque por causa da posição na câmera que eu estou usando está bem limpinho agora nós vamos estar colocando aí a nossa pasta térmica no nosso processador se você comprar uma pasta térmica que seja desse formato esse formato de sirene aqui é um pouco melhor porque você vai conseguir usar 100% a pasta térmica quando você precisar você só aperta aqui e vai saindo ali a pasta térmica vamos colocar um pingo de pasta térmica aqui no meio do processador é legal que você coloca um pouquinho aqui também bem pouquinho aqui não precisa de muito tem gente que não coloca se você colocar só no processador não tem problema eu costumo colocar aqui para ficar um pouquinho mais de pasta e a gente poder ter uma melhor aderência entre o processador e o dissipador então nós vamos com o nosso objeto de plástico e vamos espalhar essa pasta térmica pelo processador vai bem de leve, não aperta, não pressiona muito o processador não está aí verificando alguma parte ou escolhendo pasta térmica para alguma parte do processador eu não vou estar passando até muitas laterais para que o excesso de pasta não venha cair aqui na parte de fora do processador aqui o cooler não tem contato com o processador aqui no cooler a gente vai deixar só esse pontinho mesmo agora você vai pegar as travinhas e vai girar para a direita girar todas você tem uma puxada nela para trás assim e gira para a direita que aí fica mais fácil de você introduzir depois e agora galera a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não colocar essas pontas em local que não precisa então a gente vai estar fazendo com bastante cuidado aqui a gente vai ver a posição de onde que está o conector do cooler e agora a gente vai estar com bastante cuidado olhando onde a gente vai encaixar agora a gente vai ter que pressionar esses pontos aqui essas travinhas para que elas possam estar encaixando no processador e aí que vem o pulo do gato que muita gente faz e acaba ficando com o dissipador um pouco torto correto é você apertar um, por exemplo desse lado você pode apertar qualquer um mas eu vou começar por esse aqui é um pouco mais longe para mim você aperta o daqui depois você aperta o de cá depois um de cá e o de cá dessa forma tudo legal né se você começar por aqui você faz do mesmo jeito daqui, depois daqui, depois daqui, depois daqui e a nossa pasta térmica então está trocada agora beleza agora a gente vai ligar o computador só para saber se está funcionando beleza então está ligando a fonte aqui atrás a chavinha pronto vamos estar ligando o nosso computador a fonte girou e vamos ver se ele vai dar vídeo normalmente guarda um pouco já está entrando aqui no sistema operacional e provavelmente ele vai entrar normalmente está tudo funcionando legal vamos dar uma monitorada aqui rapidinho para a gente ver a temperatura do processador que o processador vai estar agora beleza tá o processador está em 48 graus que é a média mesmo desse processador então pessoal se esse vídeo te ajudou de alguma forma tirou alguma de suas dúvidas ou se você ainda tem alguma dúvida deixa aqui nos comentários então deixa o seu like aqui embaixo para fortalecer o canal se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder as próximas notificações eu vou ficando por aqui um abraço e até a próxima fui e até a próxima